Fazendo esse ano, foi possível a gente fazer só desse lado também. Mas também é possível se fazer lá pela Rua Parrim, pela Rua Frencaneca, que aliás eu nasci na Rua Frencaneca, né? E a bexiga ali é pela vista, o meu registro é do 17º cartório, e outros eventos que acontecem em outubro, né? Esse ano nós perdemos a oportunidade de fazer o Outubro Rosa, que aliás você fez uma intervenção bonita. Nós aqui damos um espaço fantástico. A própria Câmara Municipal abriu espaço. Exato. Então o ano que vem, vamos inserir, vamos convidar as mulheres para inserir a programação. O tal Pérola Baito. O tal Pérola Baito, bem lembrado pelo Acácio Nascimento. O Acácio Nascimento é uma figuraça. É, porque na verdade muita gente não entende o que é o festival. O Acácio Nascimento, o Calomar não começou, você sabe com o Acácio Nascimento? É. A Rádio Excélsio. A máquina do som. O Acácio Nascimento era coordenador da noite. E o Calomar chegou lá fazendo reportagem e tal. Isso. E aí? Isso lá no finzinho de 80, comecinho de 90. Exato, eu me lembro que eu estava no Diário Popular. Para o meu, no Popular da Tarde. E o Carlos Aguiar me convidou para fazer uma colaboração com ele. Você ia sempre lá na Rádio. Eu estava sempre lá. Um moleque que eu conheci, o Acácio Nascimento. Você ainda é grande, grande jornalista. Carlos Malho. E nós hoje temos uma reunião de grandes jornalistas. Mostra esse fotógrafo fantástico. Que é o nosso querido Luiz França. Luiz França. Fotógrafo aqui no Portal da Comunidade. Só na França, né? Gente boa. Que tem trabalhos extraordinários, né? Um desses trabalhos, só para vocês terem uma ideia, é uma foto maravilhosa que tem. É aqui, ó. Você vai mostrar, cara, essa foto dele? Está no Bexiga, né? Está no Bexiga, né? Está no Bexiga. Essa foto do alto aqui do prédio. Na Câmara Municipal. Extraordinária foto, mostrando o centro de São Paulo. Essa foto foi feita do Bexiga. No alto do prédio. Aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Você vê que são jornalistas reunidos aqui. E que, sem dúvida nenhuma, já tem uma certa experiência na arte, né? Não só da notícia, não só de passar as imagens, né? De tudo o que acontece. Como também conferir esse espetáculo maravilhoso. No dia 31 nós vamos ter evento aqui.